Agora a segunda técnica, é só um chute que eu gosto bastante e ele funciona, é muito efetivo Porque é um chute que eu mudo a direção no caminho Geralmente o chute, tanto faz de qualquer perna, ele vem de baixo para cima Então qualquer movimento que o adversário fizer para bloquear, ele consegue bloquear Agora a diferença é que eu vou subir como se fosse um chute normal E no final, no meio do movimento, eu giro meu quadril e coloco o chute para baixo Então pega no meio, só faz assim, como se fosse bloqueado, bloqueia com uma mão Se ele levantar o braço, ele bloqueia o chute normal Esse ele não consegue bloquear porque vem pelo meio Coloca a mão aqui Essa que é a ideia O chute vem normal Depois eu giro o meu quadril Então o chute vem, eu giro o quadril Calcanhar na direção do oponente E desço O legal desse chute é que eu não preciso ter abertura É só o movimento do quadril Porque eu não preciso levantar minha perna lá em cima Meu joelho pode estar aqui, se eu girar Meu pé já alcança o rosto dele Então esse é o movimento O chute vem normal E chuta, pode ser com a perna de trás também, mesma coisa Chute normal E vem por cima Isso é a técnica E vem por cima A CIDADE NO BRASIL